Cabe ao presidente pedir que os líderes indiquem os nomes. Indicados os nomes, o funcionamento é uma decisão da própria comissão, não é mais do presidente. Então, eles que precisam decidir onde é que eles vão investigar. Se na Câmara, se no Congresso, se nos dois lugares conjuntamente. Essa é uma decisão dos líderes.